Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje eu tô aqui no canal do Alex, do Biomedicando, trazendo pra vocês as resoluções da questão 1 do plano de estudo tutorado que a gente tá fazendo aqui a semana 2, tá legal? Então, ó, presta atenção. A gente tá resolvendo a semana 2 do PET 2, né, de 2021, de Química, pro primeiro ano do ensino médio. É isso mesmo que você queria, não é? Então, vamos lá fazer as nossas questões, mas antes disso, não esquece. Se inscreve aqui no canal do Alex e depois vai lá conhecer o canal Plantão Química, que é onde eu vou estar fazendo também as resoluções de Química, com um pouquinho mais de aprofundamento, com um pouquinho mais de desenvolvimento das explicações e também outras questões que podem te ajudar muito nos seus estudos, tá legal? Então, vamos lá seguir o nosso material. Bora! Bom, nesse tópico dessa semana 2, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a propriedade dos materiais, tá? É isso aqui que você estudou no PET. Lembra, dá uma revisada, dá uma boa leitura do seu material, ou estuda lá no canal Plantão Química, um pouquinho mais de Química, que tem muita coisa lá que pode te ajudar, beleza? Dito isso, vamos lá começar as nossas atividades. A nossa atividade 1 pede o seguinte. Considera os materiais álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Relacione uma propriedade específica que seja comum a todos eles. Olha, são todos combustíveis que a gente usa para gerar energia, né? Gasolina, álcool, óleo diesel para carro, veículo, essas coisas, e gás de cozinha para fazer comida. E letra B. Indica propriedades específicas que podem ser utilizadas para diferenciá-los. Bom, os estados físicos, né? Já que nem todos são líquidos, tem o gás que é gás, e tem também a densidade deles que com certeza é diferente. Tá legal? Vamos seguindo aqui. Atividade 2. A água é o solvente mais abundante da Terra, é essencial à vida no planeta. Mais 60% do corpo humano é formado por esse líquido. Um dos modos possíveis de reposição da água perdida pelo organismo é a ingestão de sucos e refrescos, tais como a limonada, composta de água, açúcar, limão e, eventualmente, gelo. Um estudante observou que uma limonada fica mais doce quando o açúcar é dissolvido na água antes de se adicionar gelo. Isso acontece por quê? Bom, quando a gente coloca gelo, a gente tem uma diminuição da temperatura, e quando a temperatura diminui, fica mais difícil de dissolver o gelo. Então, resposta, letra C. Próxima atividade, atividade 3. A gente tem aqui uma tabela com as densidades dos materiais, e ele pergunta quais dos materiais vão flutuar quando a gente colocar em água. E aí você tem que lembrar que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, qualquer material com uma densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico vai acabar flutuando na água, por isso que a resposta é a letra D, bambu e carvão. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. A questão maiorzinha da FUVEST, ela fala o seguinte. 4 tubos contêm 20 mililitros de água em cada um. Coloca-se nesses tubos de cromato de potássio, que é um sal, nas seguintes quantidades. No tubo 1, no tubo A ele coloca 1 grama, no tubo B ele coloca 3, no tubo C ele coloca 5, no tubo 7, no tubo D ele coloca 7. E aí ele fala o seguinte, a solubilidade desse sal a 20 graus é de 12,5 gramas para cada 100 ml de água. E aí ele quer saber que após a agitação, em quais dos tubos vai continuar tendo material que não se dissolveu. Então preste atenção. Esse sal, ele se dissolve em água para 12,5 gramas por cada 100 ml. Só que nos tubos a gente colocou sempre 20 ml. Então o máximo que a gente vai poder dissolver é 2,5 gramas. Então nos tubos B, C e D, a gente vai dissolver 2,5 gramas, mas ainda vai continuar tendo material sólido não dissolvido em resposta a letra D. Beleza? Vamos lá. A nossa próxima questão. Um cliente forneceu 40 gramas de ouro para o Ourivis fazer uma pulseira com uma liga cuja massa fosse 80% de ouro e 20% de cobre. Ao receber a pulseira, o cliente mediu seu volume e achou 3,5 centímetros cúbicos. O Ourivis foi honesto ou não? Justifique por meio de cálculos. Vamos lá. O ouro, ele representou 80% da nossa liga. E aí qual é a massa que a gente vai ter de cobre para que seja 20%? A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. Fazendo a conta, você vai ver que 10 gramas é a massa total de cobre que esse cara deve usar, o nosso Ourivis. E aí, usando a densidade, a gente vai fazer essa relação entre a massa e o volume das duas espécies. Você vai ver que o volume de ouro que você pode ter nessa pulseira, que você tem que ter só de ouro nessa pulseira, que seria usar todo o ouro que a gente deu, é 2 centímetros cúbicos. Enquanto que o de cobre é 1 centímetro cúbico, perfazendo então um total de 3 centímetros cúbicos. E como a pulseira tem 3 centímetros e meio, né, desculpa aí, tem alguma coisa errada. Então ele está usando mais cobre do que deveria e, portanto, ele não foi perfeitamente honesto nesse material. Tá legal? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa questão, a nossa resolução. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal do Alex, do Biomedicando, para você ficar por dentro de tudo que ele está fazendo. E vem lá conhecer o Plantão Química, que tem muito mais coisa também para te ajudar a estudar química e mandar super bem. Beleza? Então vamos lá, vejamos em breve, até logo e bons estudos!